Você deixaria um emprego estável para arriscar tudo e investir no que era uma brincadeira de criança? Pois é, foi isso que uma jovem brasileira fez. Ela transformou o gosto pelos videogames em trabalho. Virou criadora de jogos e não é qualquer jogo não. Ela é uma fera em jogos de realidade virtual. A paixão de Ana Ribeiro pelo videogame está estampada até no vestido. A roupa, escolhida a dedo, traz um personagem famoso nos anos 80. Anos 80 em que a Ana nasceu e aprendeu a jogar. Não tinha um marketing de videogame para meninas, né? Todo o marketing era para homens, né? Então você não compraria um videogame para suas filhas. Só que eu tive sorte de ter vários irmãos e vários primos. Apesar do amor pelos videogames, ela cresceu e nunca pensou em fazer da brincadeira de criança uma profissão. Estudou psicologia e prestou concurso para escrevente do Poder Judiciário. Ana passou cinco anos trabalhando no Tribunal de Justiça do Maranhão. Até que a rotina pesou. Não era o que ela queria da vida. Faltava inovação no trabalho. O trabalho era digitar avará, pensão alimentícia, documentos, né? Era um processo, um trabalho bem burocrático. Para sair da mesmice, Ana teve uma ideia. Usar a criatividade para fazer empadas diferentes. Criou a massa, inovou nos recheios e começou a vender os salgados no trabalho. Fiz de hot dog, eu criava várias coisas que não tinha visto ainda. Tipo, fiz empada de feijoada já. Para Ana, trabalhar no ramo das empadas era melhor do que ser escrevente. Mas ela ainda não estava satisfeita. Aí eu pensei, poxa, daqui a 15 anos eu já estou... Lá eu já estava com 27, 28, a minha vida já passou, eu não vou ficar fazendo empadas, né? Aí eu comecei a refletir, meu Deus, mas o que que realmente eu gosto? Para enxergar o futuro, Ana precisou voltar ao passado e resgatar o hobby dos tempos de infância. Mas primeiro foi preciso abandonar o trabalho no Tribunal de Justiça do Maranhão, com toda aquela formalidade. Foi como se ela apertasse a tecla delete. Depois foi a vez do negócio das empadinhas, que dava dinheiro, mas não trazia felicidade. Mais um delete. A moça corajosa se lembrou dos tempos em que jogava videogame com os irmãos. E trocou toda a segurança por uma nova realidade. A realidade virtual. Então foi o primeiro momento da minha vida que eu realmente refleti e realmente considerei, eu posso realmente fazer videogame. Aquilo ali foi decisivo. Ana vendeu o carro, saiu de vez do emprego no Tribunal de Justiça, deixou o ramo das empadas. Tudo para estudar design de jogos na Inglaterra. Eu sempre quis morar na Europa, eu tinha esse sonho. Então eu resolvi, já que eu vou começar do zero, por que não ir logo para a Europa morar lá? Então eu comecei a procurar cursos de programação de jogos, de criação de jogos. Eu não tinha noção de nada. O projeto de conclusão de curso era criar um videogame. Ana usou uma tecnologia de ponta, a realidade virtual. Realidade virtual nada mais é do que te colocar dentro de um ambiente 100% virtual. Usando óculos como estes, a pessoa pode ter a sensação de estar num outro lugar. No espaço ou no mundo imaginário, criado para videogame, por exemplo. O jogo que a Ana criou se passa num mundo paralelo. E uma vez que você coloca o óculos, você já começa a se enxergar dentro de um outro ambiente, né? Para quem não entende do assunto, é até meio difícil explicar como é o jogo que a Ana criou. Imagine o seguinte, o jogador coloca os óculos e se vê no mundo virtual, jogando videogame. Aparecem vários obstáculos para impedi-lo de fazer isso. É uma espécie de jogo dentro do jogo. Um dos episódios se passa numa sala de aula. Para jogar aquele seu jogo favorito, você vai ter que esconder o jogo da professora, que está dando aula. Então, o seu desafio é lidar com a sua realidade para jogar um jogo, que é a vida de qualquer jogador. O sucesso foi imediato. Acabou alcançando uma visualização muito grande, que eu não estava esperando. O interesse despertou a atenção de grandes empresas e a Ana conseguiu patrocínio para melhorar o jogo. Ela montou uma empresa com sede na Califórnia, a região dos Estados Unidos onde existem mais empresas de tecnologia. E vai se mudar para lá. O que foi brincadeira de criança mais de 20 anos atrás, agora é uma profissão promissora. Quando eu jogo videogame hoje em dia, eu digo que estou fazendo pesquisa de campo.